E aí o que eu vou mostrar agora pra vocês é uma coisa que aconteceu logo cedo e eu não tinha me tocado Mas agora eu vou mostrar pra vocês o que realmente aconteceu entre Key Alves, Gustavo e o Christian Vou falar uma coisa pra vocês galera, presta atenção nisso aqui que eu vou falar Intolerância, Gustavo e Cowboy e Christian falam que Fred Nicasio estava fazendo as paradas dele Ou seja, pra bom entendedor, meia palavra basta Ficaram com medo e começaram a... tá vendo? Bom, é aquela coisa, é intolerância que vocês estão lendo aqui, é ali, entendeu? É crime, e o que esse pessoal tá fazendo é discriminando aí a crença do cara, do Fred Nicasio Ontem mesmo essa Key Alves aqui, tava com o Fred Nicasio falando mal de outra participante que foi a Bruna Tá, que foi a Bruna, falando super mal aí da Bruna pro Fred Nicasio ontem, essa Key Alves aqui Agora ela tá falando com esse cara que é um baba-ovo desses dois Sobre ele Nossa, como é que pode? Ontem ela tava junto com o cara e hoje ela tá falando mal do cara Cara, como é que pode isso? Ó, que elas estavam juntos falando mal da Bruna Grifão e do Sapato e hoje ela tá falando mal dele Cara, essa menina aqui falou do Guimei, falou todo mundo aí, inclusive do Christian que tá babando o ovo deles Então é isso galera, intolerância religiosa e cowboy Christian falando de Fred Nicasio e tal Sobre essa, que eles estavam fazendo umas paradinhas ali na cama O que é que vocês acham disso aí, dessa atitude aí, desses brothers aí da Key Alves Que tá se surpreendendo aí com sua falsidade aí com todo mundo Deixa teu like se gostou do vídeo, tamo junto misturado, é nó Deixa teu like se gostou do vídeo, tamo junto com sua falsidade aí!